Desde 2019 que não falávamos de tatuagens aqui no canal, sei que gostou de ver este vídeo há algum tempo, mas aqui estou eu para partilhar de uma forma atualizada as minhas tatuagens. Mas antes de passarmos para o vídeo, queria desde já agradecer-vos muito por todo o carinho que vocês deixaram no vídeo de casamento. Eu acredito que para algumas pessoas que já me acompanham há muito tempo tenha sido quase reviver um momento especial na vida de uma amiga próxima e eu também tenho esse sentimento por outros criadores, portanto consigo perceber perfeitamente aquilo que vocês possam sentir deste lado e eu senti muito isso, portanto muito, muito obrigada do fundo do meu coração pelo vosso carinho e pelas vossas mensagens muito, muito queridas. Para além desse ponto e não querendo alongar muito, sim, o elefante na sala está aqui mesmo à vossa frente, a vossa rocha está agora platinada e eu senti que estava numa fase em que precisava de um bocadinho de mudança. Acho que também acabo por refletir o meu estado de espírito neste momento, em abraçar novas aventuras, novos projetos que acredito que vocês vão conhecer brevemente e achei que estava na altura. Depois de 3 anos sem mexer no cabelo, acho que combinou bem comigo. Digam-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam, mas eu estou a sentir. Pois bem, como eu referi, em 2019 foi o último vídeo que eu falei sobre as minhas tatuagens, portanto, se vocês quiserem ver todas as tatuagens que eu já fiz e mencionei aqui no canal até 2019, eu vou deixar aqui uma playlist com os videozinhos todos para vocês, para ser mais fácil e para vocês poderem ver tudo desde o início. No entanto, eu vou-me focar mais neste vídeo nas tatuagens mais recentes, também para ter tempo aqui de explicar um bocadinho os significados, o placement, até mesmo das minhas tatuagens e poder aqui também falar um bocadinho mais profundamente com vocês sobre o assunto e não ser só mostrar os meus belos carimbos. Vamos então começar por 2021, em que fiz 4 tatuagens com a Wild Gypsy, vocês sabem, eu adoro o trabalho da Carlina, inclusive já falei dela algumas vezes aqui no canal e eu na altura até partilhei um vídeo de Reels no meu Instagram, portanto, já sabem, se vocês quiserem uma dose diária de Rochi na vossa vida, podem passar pelo meu Instagram, que eu tenho sempre conteúdos a decorrer diariamente por lá. E as tatuagens, no fundo, foram para complementar aqui o meu braço esquerdo, que eu tanto adoro. Eu acabo por enfatizar mais este braço naturalmente, não me sei explicar bem porquê, mas eu gosto deste look and feel de ter um braço mais preenchido do que o outro. Este está bem limpinho, como podem ver, praticamente. E este eu acabo sempre por ter mais tendência a embulsá-lo, não sei porquê, mas é assim que naturalmente as coisas vão fluindo comigo. Uma das coisas que eu me atrevi mesmo a fazer foi entrar um bocadinho no mundo da cor, e, portanto, tenho aqui algumas tatuagens vermelhas, fiz 3 tatuagens vermelhas nesta sessão e uma preta. E vou começar por esta zona do meu braço, que é o meu Angel Number, que é o 222. O número 2 é muito importante na minha vida e eu acho que já tinha frisado isso anteriormente, inclusive eu tenho um na minha orelha. E é um número que eu sinto que estou sempre constantemente a ver capicuas e que tem um significado muito especial para mim. E, portanto, eu queria reforçá-lo mais uma vez, porque já não tinha um 2, tinha que ter mais 3. Mas eu gosto muito e se vocês tiverem curiosidade em conhecer também um bocadinho o significado e o simplicismo dos Angel Numbers, eu aconselho-vos vivamente a passarem no Google. Façam uma pesquisinha rápida que vocês vão perceber tudo. E existem várias capicuas de vários números diferentes e eu sem dúvida que me identifico muito com o 222. A única tatuagem preta que fiz nesta sessão foi uma abelha. E eu gosto particularmente das abelhas e relacionei-as muito com o momento da pandemia, em que apesar de estarmos todos afastados, acabámos sempre por nos refugiar nas pessoas que mais amamos. E para mim a abelha é mesmo o simbolismo disso. É nós termos sempre a nossa base, a nossa colmeia, as pessoas que nos apoiam e que fazem parte do nosso núcleo. E que apesar dessa distância de podermos voar, independentemente dos tempos, das situações mais favoráveis ou menos favoráveis, que acabamos sempre por voltar à nossa base, à nossa colmeia. Portanto, a abelha no fundo veio marcar um bocadinho esse sentimento na pandemia, em que eu realmente comecei a valorizar ainda mais os meus pais, a minha família, os meus amigos. E tentar sempre estar presente, mesmo não estando presente. E acabei mesmo por querer marcar isso na minha pele, como um constant reminder também, que é super importante manter-nos ativos com as pessoas que realmente importam na nossa vida e demonstrar também esse carinho ao longo dos tempos, por mais distanciamento que exista, não só físico como também, às vezes, circunstancial da vida. E eu adoro esta abelhinha, acho que ficou linda demais e a Gypsy arrasou. Estas duas aqui em cima, eu fiz mesmo questão que fossem vermelhas, porque eu sinto que o vermelho é uma cor que acaba por ser um pouquinho mais delicada, no sentido em que visualmente não é tão impactante como o preto. E eu, quando comecei a entrar aqui nesta zona do braço, pensei que seria uma boa estratégia de começar a subir as minhas tatuagens aqui por cima, sendo um tom que fosse um pouquinho mais discreto, para eu não sentir que o meu braço parece muito preenchido logo de uma vez. Vocês sabem, já expliquei isso anteriormente, que eu começo muito pelo interior e vou, aos poucos e poucos, expandindo para fora. Portanto, achei que era, sem dúvida, uma escolha sensata fazer então estas duas a vermelho. Inclusive, uma delas é um coração e eu queria mesmo fazer esta em específico a vermelho, mas depois acabei também por puxar para esta. Já comecei pelo coração, vou então mostrar-vos em detalhes esta tatuagem. É um coração humano e depois tem umas folhinhas a florescer deste mesmo coração, com umas estrelinhas. É claro que vocês sabem, eu sou uma sacra por estrelinhas, eu adoro. E por mais romantizado que seja, esta tatuagem para mim simboliza uma coisa que eu tento defender desde os primórdios do meu YouTube, desde os primórdios desta carreira que tenho enquanto criadora de conteúdos e também dona da minha própria marca, que é seguir a minha intuição e crescer com essa intuição. Ou seja, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, que faça sempre com coração e com alma. E depois também vem aqui então esta ligação entre estes dois elementos. Mas uma das coisas que eu tenho sentido mesmo ao longo dos anos é que a minha intuição não me tem desiludido e tudo aquilo que eu realmente sinto no meu coração que devo fazer, acaba sempre por trazer frutos. Acredito que a pandemia, tal como eu também senti, foi um momento um pouco mais inconstante a nível de trabalho, do próprio futuro e vai dar muita perspectiva à vida em geral. E é uma coisa que eu absorvi mesmo nesse momento também mais de reflexão e de introspecção é que eu devo sempre seguir a minha intuição e o meu coração. E sempre que eu sentir que estou a fazer algo com amor e com paixão, vai sempre compensar e vai sempre trazer frutos, mesmo que não sejam eles imediatos. A palavra alma sempre foi uma das minhas palavras favoritas da língua portuguesa. Por mais clichê que seja, acho que tem mesmo muita alma, tem muito poder esta palavra e portanto eu sempre também me inclinei muito para ela e sempre procurei muito isso em tudo o que faço na minha vida. Aliás, eu costumo muito utilizar esta expressão, vai com alma, vai com humor. Portanto, é uma coisa que realmente eu utilizo muito no meu vocabulário e que gosto até de utilizar esta palavra porque me suscita coisas positivas e boas energias e portanto eu queria mesmo que ela acompanhasse aqui o meu coração. Na altura não tinha noção que seriam as duas a vermelho. No entanto, hoje em dia faz mesmo sentido que tenha sido assim, que as duas estejam a vermelho e adoro o placement destas tatuagens, acho que ficou super bonito. E apesar de não ser propositada, eu normalmente tenho uma inclinação óbvia por braços porque eu adoro ver as minhas tatuagens constantemente, sei que não é o que eu apafeti toda a gente mas eu pessoalmente adoro isso, então acabo sempre por querer me carimbar muito nos braços. Posto isto, vou então passar aqui para o meu braço direito, fiz duas novas tatuagens neste braço e também complementei mais uma vez o meu braço esquerdo com outra tatuagem. Estas tatuagens foram feitas por uma artista nova, ou seja, era uma pessoa que eu nunca tinha tatuado antes que é a Ana e eu escolhi a Ana porque ela tatua totalmente a cor que era uma coisa que eu queria muito numa tatuagem específico que foi realizar nesta sessão e acabei por aproveitar e fazer mais duas que também já tinha na minha listinha de tatuagens que gostava de fazer. Portanto, eu vou se calhar começar pelas mais pequenininhas e depois passar então para a que realmente me fez aqui um push para ir tatuar novamente. Estas duas tatuagens mais pequenas estão na zona do meu pulso direito e eu adoro este placement, eu se pudesse, eu estava constantemente a apagar as minhas tatuagens desta zona do pulso porque eu acho que fica muito delicado e muito feminino e se eu pudesse apagar, refazer algumas ou ir trocando, eu trocava porque é sem dúvida um dos meus hitos favoritos para tatuar. Tenho aqui então a primeira que ficou super delicada e eu adorei o troço da Ana fiquei mesmo muito, muito feliz com esta sessão em que temos então o nó e eu quando mencionei no meu Instagram que tinha feito um nozinho como simbolismo do meu casamento algumas pessoas ficaram ligeiramente chocadas porque existe sempre este tópico controverso entre fazermos tatuagens sobre os nossos parceiros ou sobre o nosso casamento nós sabemos, realisticamente, as coisas podem mudar a qualquer momento e acaba por ser uma coisa muito permanente uma tatuagem, não é? mas eu sou aquela pessoa que para mim eu valido as minhas tatuagens como momentos e fases da minha vida e por mais que aconteça alguma coisa no futuro existem sempre duas opções, duas duas, uma se eu não suportar ter tiro, hoje em dia não é uma coisa assim tão impossível e segundo, dificilmente eu acho que isso vai acontecer e eu, lá está, olharei sempre esta tatuagem como um marco da minha vida e não como uma coisa negativa. Esta tatuagem simboliza não só o meu casamento mas também um momento aqui que marcou muito o meu 2022 que foi a minha união e o meu casamento que foi um dia mesmo muito, muito especial e que eu sempre guardarei com muito carinho independentemente do futuro, como eu disse e para além disso também simboliza para mim um marco também na minha carreira profissional que foi o desenvolvimento este ano com a marca Clio uma marca portuguesa de biquinis criei a minha primeira coleção cápsula totalmente dentro deste conceito do nó, de dar o nó e é um projeto que eu realmente me orgulho muito que acho que ficou excepcional foi sempre um dos projetos de storytelling que me deu mais gozo em desenvolver talvez porque também não esteja tão dentro desta área então foi um projeto que eu abracei mesmo com muito amor e com muita dedicação e fico super feliz que tenha coincidido também com o ano em que casei e para mim é exatamente isso que simboliza que foi todo este período de desenvolvimento profissional e pessoal e que vou sempre guardar também com muito carinho como já referi anteriormente uma tatuagem mais clichê mas que eu sempre adorei e a verdade é essa é o raio eu adoro o simbolismo do raio o raio reflete força, poder, resiliência tudo aquilo que eu aprecio numa pessoa e também tento tê-la na minha vida e portanto eu decidi fazer aqui um pequenino raio no meu pulso porque eu sou uma pessoa muito teimosa quem me conhece sabe disso eu sou muito teimosa e é muito difícil eu desistir de uma coisa quando ponho essa coisa na minha cabeça no entanto eu sinto que isso me ajudou a trazer uma resiliência e uma perspectiva muito positiva para a minha vida e que me ajudou a ser uma pessoa mais paciente também que era uma coisa que eu não era nada e por sentir que este raio de alguma maneira me simboliza decidi colocá-lo aqui para quando naqueles momentos mais tensos em que eu estou numa postura em que preciso de ser resiliente preciso de ser paciente me recordar disso e adoro eu acho que tatuagens de raio são sempre uma boa escolha e acho que tem tudo a ver com a minha personalidade e agora sim por fim não tão menos importante e talvez a tatuagem mais importante que eu guardo comigo tenho uma tatuagem totalmente a cor foi a minha primeira tatuagem de cor deste género sem qualquer tipo de traço e tenho quase uma vibe de aguarela que é um limãozinho que eu decidi colocar aqui no interior do meu braço apesar do placement não ter sido inicialmente aquilo que eu tinha pensado é estratégico porquê? porque a tinta amarela e laranja tem tendência a desaparecer muito rapidamente não só pela exposição solar mas também o nosso próprio corpo tem tendência a absorver mais rapidamente estes pigmentos portanto para garantir que isso não acontece tão rapidamente decidi então colocá-la aqui numa zona mais interna em que não apanha tantas agressões como os raios solares ou até mesmo alguma coisa que possa afetar a longevidade da tatuagem e o limão representa a minha Elsie que é a minha cadela para quem não sabe penso que acabei por nunca mencionar esta situação aqui no meu canal de Youtube no entanto para quem já me segue há algum tempo sabe que eu tinha uma cadelinha chamada Elsie e ela no início deste ano foi diagnosticada com um linfoma e foi um linfoma muito grave um linfoma agressivo e o que aconteceu é que neste espaço de 8 meses 7 8 meses a Elsie acabou por falecer portanto ela faleceu recentemente em agosto e foi assim um choque porque nós primeiro fomos sempre muito positivos nesta questão do linfoma dela sempre fomos muito perspicazes em reagir felizmente tínhamos condições também para isso que nem todas as pessoas têm e sempre fomos muito dispostos a isso todas as semanas íamos com a aula veterinária todas as semanas estávamos em tratamentos sempre fomos muito pacientes com o processo e sempre o respeitámos muito e chegou-lhe uma fase em que de repente de um mês para o outro tudo mudou também foi aí que chegou então o limão às nossas vidas porque nós passámos muito tempo no exterior daquele espaço do hospital a Elsie houve um período em que esteve muito mais tempo no hospital do que em casa e portanto nós acabámos também por ver aquele espaço como uma segunda casa para ela e passávamos muito muito tempo por baixo de um limão gigante que existia no hospital e que trazia sempre muita paz aquele limão ouviu muito boas notícias ouviu muito mais notícias e também foi o local onde nós acabámos por despedir a Elsie e para mim foi sempre um um símbolo de resiliência de força de olhar para o céu e sabem só desejar coisas boas só desejar que ela melhorasse e foi assim um sítio de refúgio para mim e para o Tomás durante muito muito tempo e uma das coisas que eu tinha plena consciência é que queria homenagear a minha menina da melhor maneira ela veio mudar a nossa vida deu-nos assim uma volta de 180 graus quando surgiu nas nossas vidas eu aliás sempre vivi com a Elsie desde que vivo sozinha é muito complicado ainda falar sobre este assunto e e refletir sobre o mesmo sem sentir esta saudade imensa que nós temos ainda por ela inclusive uma das únicas coisas que nós mantivemos aqui em casa também para nos ajudar no luto foi o peluchinho dela que eu constantemente todos os dias durmo com ele porque ainda tem um bocadinho do cheirinho dela portanto foi sem dúvida um ser que marcou muito a nossa vida e que marcou também aqui o início da minha vida adulta passou por muitas fases desde o momento do nosso casamento desde o momento em que começámos a viver juntos era mesmo como uma filha para nós e portanto eu queria que ela fosse recordada com cor com positividade com felicidade porque ela sempre nos trouxe muita felicidade e muitos momentos bons e até mesmo até ao final ela sempre foi um amparo para nós mesmo que ela não estivesse bem ela sempre foi super forte foi uma guerreira durante todo este processo e nós nós sentimos que quando ela estava pronta para dizer adeus que estava na hora dela e fizemos tudo para que ela o fizesse da forma mais confortável possível e portanto vai ser sempre a nossa menina vai ser sempre a nossa referência quando olharmos para uma árvore quando olharmos especificamente para um limoérico para algo feliz algo com cor algo com vida que será no fundo uma forma dela falar connosco e de estar presente na nossa vida portanto é sim é simbolismo desta tatuagem e acho que vai ser sempre a minha tatuagem favorita apesar de gostar muitas outras será sempre aquela tatuagem que eu olho e esboço um sorriso automaticamente sem dúvida nenhuma vai ser sempre a minha happy tattoo e acho que foi a melhor maneira que eu arranjei de registrar este momento não de uma forma negativa mas de impositiva e fazer-lhe uma homenagem por ela ter feito parte da nossa vida não só minha como também do Tommy travando aqui este momento um bocadinho mais tenso e complexo eu ia-me esquecendo mas na sessão que fiz com a Gipsy acabei por fazer também outra tatuagem já não me recordava estava neste momento a fazer outro mas lembrei-me agora dela e precisamos de falar sobre ela que é a minha tatuagem do Rare na zona do meu pescoço esta tatuagem é assim a minha devoção de amor próprio e também de uma mulher que me inspira bastante que é a Selena Gomez como vocês sabem eu sou super fã dela inclusive este ano por mais insano que seja dizer isto em voz alta eu conheci a Selena Gomez portanto foi totalmente assim um daqueles momentos do bucket list sabem que vocês querem conhecer uma pessoa uma personalidade em específico e conhecem logo a vossa favorita portanto eu fiquei mesmo muito grata e desde já obrigado a Cefra Portugal mais uma vez por este momento icónico na minha vida acho que vai ser difícil ultrapassá-lo a palavra Rare significa raro em inglês e para mim é a tradução óbvia de amor próprio aliás se vocês forem ouvir a música da Selena Gomez vocês vão perceber um bocadinho melhor o contexto da música em que fala-se sobre amor próprio e abraçarmos as nossas imperfeições e é isso que no final do dia nos distingue enquanto seres humanos e portanto nunca esquecer que o lado mais quirky o lado mais estranho o lado mais divertido é aquilo que nos faz realmente ser pessoas diferentes e deixar a nossa marca no mundo e portanto sim por mais cheesy que seja toda esta tatuagem esse é o simbolismo e é algo que sempre que me esboça também um sorriso no rosto e que eu pessoalmente adoro e defendo que todos nós temos um lugar especial e que merecemos também esse mérito desse lugar especial aqui na Terra e nesta nota termina então o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de conhecer as minhas novas tatuagens e é claro se tiverem interesse podem sempre rever os vídeos anteriores e ver também as diferentes fases da vossa amiga Inês Rochinha que claramente já teve inúmeros cabelos inúmeras situações em que um braço vai tatuado outro menos portanto assim vocês também vão conseguir sentir a diferença ao longo destes anos e é claro não se esqueçam de também passar pelo meu Instagram para ficarem a par das novidades e também terem conteúdos pesquinhos todos os dias um grande grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo tchau